Agradecemos a iniciativa da direção por ter marcado o estágio cá, está a ser uma adaptação também do clima, estamos a gostar e está sendo um trabalho difícil e duro, já prevíamos e vamos continuar com o trabalho. É fruto de muito trabalho e dedicação da equipe toda, a partir da direção do clube, equipe técnica e nós os jogadores, e vamos continuar a dar nosso máximo para que conseguimos alcançar o objetivo da direção e nosso objetivo também como atletas. Aumenta a responsabilidade e torna-nos mais exigentes para continuarmos a trabalhar para alcançar os objetivos marcados. O povo, um pessoal acolhedor e o clima, bom clima que é para se viver.